E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã. Sorteiozinho aí, 120 dólares. Vamos lá. Oi. Parou. Iorikiu. Vamos fazer o VAR, né? O VAR. Pior que ele não estava interagindo aí na live. Esse sorteio é grátis, tá, clã? A única coisa que eu peço é para estar interagindo na live. Ele não estava interagindo aí na live. Não precisava nem ser na hora da partida, não. Porque a gente ficou bastante tempo aqui batendo papo. Não precisa nem interagir muito, só interagir um pouco para ver que, né, está assistindo. Mano, isso aqui já é sacanagem com o Henrique, velho. Beitou o Henrique aqui, beitou o Henrique aqui de novo. Nossa, aí já é sacanagem, velho. Não, aí é... Ah, não. Também não estava interagindo. Essa roleta é igual a do Crazy Time, clã. Ela anda a quantidade que ela quer. Entendeu? Se ela vai frear, se ela vai acelerar. E ela faz do jeito que ela quiser, velho. Estava, estava interagindo bastante, inclusive. Vamos lá. Vamos depositar na conta do inscrito. O inscrito fez um pedido inusitado. Saulo pega o personagem careca para mim em homenagem a tu. E o agente que usa manga curta. Então aceita aí no Steam Guard, por gentileza. E para de falar abobrinha. Vamos depositar aqui para ele via PigPay. Cupom Sonho, 40% de bônus. 120 dólares. Cuidado. Vamos lá, clã. 168 dólares. Ele está querendo um agente careca. Você vai ver aqui, não tem agente careca. Tem esse agente careca aqui. Ele é bem careca mesmo. É na navalha o cabelo dele. E ele usa chinelinho, tá? Esse agente é da hora, né? Vamos pegar aqui. Um T já vai vir. Tem. 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 Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Então tá. O dia ele quer um outro agente de CT que use a manga curta. Uau, clã. É o Rick Saul que não usa man, que não tem man. Rick Saul. E Double Green. Double Green. Ah, é a tropa do Double Green, mané. Tá lá. Pronto. Agora tu já tá com os dois agentes que tu queria. Deixa eu ver as skins dele pra ver o que dá pra nós buscar de legal. Olha, um perfil bem otaku. Inventário indisponível. Smash Legends. Tá lá. Ele gosta do otaku, né, mano? Mano, eu tenho a M4 perfeita pra você. Mas, tipo, perfeita, velho. Tu vai amar essa M4. Vou esquipar dois Red aqui só. Dois Red, mano. Deixa eu dar uma olhada. Lá embaixo. E lá embaixo. Perfeito. E aí. Guys, agora eu tô achando que eu vou começar a fazer o Papuntei, velho. Papuntei o que tá funcionando. E agora, em teoria, é o Double Green, ok? Só que eu não vou meter muito louco, porque não dá pra ser muito confiante nessa, não. Vou meter aqui 20 doll. Eu vou montar o inventário otaku. Quais são as skins mais otakus que tem ainda? A Mac 10. Eu sei que é bem otaku aí, ó. E o nome dela é otaku. Vamos ver se o Double Green pega mesmo. Não pegou. Era só esquipar uma que pegava. Coisa linda. Agora, o seu inventário já tá bem do... Ih, a M4 não veio. Ah, de 33 não veio? A gente vai deixá-la ali quieta. Então, talvez a de 29 venha. 1, 2... 24... 1, 75. Era só dar o tiro. 91 pegou aqui. Era só ter dado o tiro. Vou esquipar mais uma. Longe. E aí? Parei. Parei de ir na SM4. Parei. Porra. Ah, tá lá. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Agora nós pegamos essa. Aí, o que a gente faz aqui? Vende por 36. Pronto. Tem a cano curto. Hum, a cano curto é otaku. Ah, essa daqui é muito otaku. Nossa, é otaku demais. Ó, double green nela. Double green easy. Coisa linda. Coisa linda. Essa é otaku pra caramba, velho. Então, mano, já pegamos o quê? Três skins de otaku. Tem mais alguma? Aqui, rabara, não dá. Aqui, ó. Aqui, rabara. 300 doll. Eu acho que não é válido aqui, não, mano. Como que é o nome daquela glock? Umbrow Habit. Triple green. Uhul. É triple green. É triple green. Coisa linda. O legal é que a gente não sabe nem o quanto que esse cara gosta realmente de otaku, né? Imagina, tipo, é o primo dele que usa a conta dele que gosta de otaku. Não é ele, mané. Localização, Japão, pô. MP9. Essa é otaku também, velho. Essa é. Monte Fuji. É meio otaku, né, velho? Bem otaku. Quatro greens em sequência. Vai, eu confio. Ah, não veio. Não veio o quadra green. Hum, e agora é a sequência do red, mano. Até que não. Até que não. Até que pagou bem. Tá tranquilo. Nova de fábrica, stat track, a glock, tá? Hã? Respeita. Será que alguém já fez algum artigo? Skins. The CSGO. Otaku. The best CSGO anime skins. Essa daqui é bem otaku, velho. Aquele otaku preto e branco. Kami. Ah, é otaku demais. Ó, chegou a... Ó, ainda veio com quatro adesivos de otaku. É de galinha, mas pode falar que é de otaku aí, ó. Caralho, tem um adesivo que é uma galinha mostrando o dedo do meio. Depois eu tenho que ver essa skin lá dentro do jogo. Mas é, essa aqui vem de primeira. Ah, é, pô. Ah, maluco, como que não vem? E já vamos pegar a 5-7 de uma vez também, ó. Que é outra de otaku, mesmo nome. Só pode ser otaku. É, aqui não vai assim, rapidão, toma. Ó, tá vendo? Tá sendo dois red e um green. Dois red e um green. A minha teoria talvez esteja correta. Pô, Desert Eagle com Micho Dragon dentro. Acho que essa daqui de 19 tá legal. Nossa, aqui tem que... Aqui é perigoso. Pá. Hum, se tiver dois baixos eu vou... Hum, tá. Mais um red aqui só. Só mais um e a gente vai dar o tiro, velho. Red. Vamos dar o tiro. Ei! Ah, dentro! Legal, 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 legal. Essa daqui veio testada em campo, está de trek, legal. Aí, ó, bem otaku. Aí, ó. Dual Beretas a gente não pegou nenhuma, né? Tá lá. Qual o outro que ele tá falando aqui? A USP Neonora é otaku, guys. Sim. Então vamos tentar ela também aqui nesse bololô, velho. Vamos tentar dois red aqui e a gente vê os provébile. Longe pra caralho e longe também, longe. Vamos dar o tiro. Ei! Ai, na bita. Vamos mais um tiro. Legal, 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 legal. Ok. Então sangramos. A gente ainda tem 50 dólar e já pegamos bastante skin da hora. A USP a gente já pegou. Já pegamos essa MAC 10 aqui também. MP7 Bloodsport. Ah. Double Green. Hum, não foi. Bati a meta dos b... Ah! E amanhã é live de banana. Obrigado, China. Tamo junto. Obrigado pelos bits jovens aí também. Eu também. Tamo junto. Uh! A bita, mas pagou. Legal. Essa nova aqui é muito otaku. Ah! Ela é muito otaku. Então tome. Scout Turbo Peak. Ah. Será que vem direto? Vamos esquipar. Vamos esquipar. Coisa linda. Coisa linda. Pô, será que seria Triple Green? Não, não seria não. Aí, ó. Tá virando o inventário bem do otaku. Tipo assim, o cara vai olhar pro nome dele. Asura. Pra foto dele, pras skins dele, vai falar. Caralho, esse é um otaku raiz. É, eu acho que é isso, guys. Eu não sei se tem mais a Player Two, né, mano? Que no CS2 tem como usar duas skins. Duas M4, tá, clã? Então, eu acho que seria interessante. Pá. Vamos fazer o Pum Tei, velho. Pum. 67, 25, 12. Aí. Tei! A gente tem mais um Tei, velho. Tei! Legal, 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 perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Aí, chegou a Scout. Será que chegou a dar lucro, clã? Não sei. Não fiz. Não cheguei a fazer os cálculos. Vamos tentar com esse resto de saldo a 5-7. Fair Tail. Deve ter alguma um pouco mais barata. Nossa, ela é cara, velho. Será que dá, clã? Pá. Pá. Uhul! God, mano. Um dólar virou ela. Coisa linda. Quer ver o Proveble? Olha esse Proveble, mano. 9988. Meu Deus! Foi um Proveble muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Então, o que ele tem aqui para retirar? Essas skins aqui têm uma circulação muito alta. Então, entra bem rápido. Então, o que a gente tem aqui no inventário? 72 dólares. 340 reais. Um pouco mais, creio eu, mas vamos colocar 340. 340 mais. 65. Pô, 747 reais, velho. 160. A gente depositou 120 dólares para ele, pô. Foi lucro, foi lucro. Será que agora... Aí, tá vendo? É só esperar um pouquinho, viu? Não esperamos nem dois minutos. A USP voltou. Será que tem alguma P250 otaku, velho? Pô, não tem. Não tem P250 de otaku, guys. Mas, se não tem de otaku, eu vou colocar o cacete na mão dele, velho. E é que tem escrita japonesa, ó. É, acho legal. É, aqui, ó. Tome. Tá lá, de primeiro o cacete já veio. Tá lá, tá lá. Mag 7, o Kairos tá mandando aqui. Deixa eu ver. Ah! Ah, essa é muito otaku. Vou pegar a mais cara que vai vir como, hã? Olá. Ih, toma. De primeira também. É double green. Mano, a gente pegou mais de 15. A gente pegou 16 itens para ele. Ainda tem 2. Então, 16, 17, 18, 19, velho. E tem duas lá paradas. 20, né? Porque... Não, 19. Uma rumo a 20 skins, né, velho? Até que Nine Brother é otaku. Se uma pessoa do chat acha isso, eu já vou pegar. Porque ela é barata e ela é bem good. É. Porque eu tô esquipando red tudo na skin de um dólar. Pronto, pagou. É, esquipa os red tudo. M249. Ah, essa daqui é otaku. É, meio otaku, né? Meio otaku. A roxa é bem mais otaku? Essa daqui? Então tá, então tá. Penta ganhar essa daqui. Eita, que já apagou no primeiro tiro. Olha que coisa linda. Adesivo do Bumbla holográfico. Ah, aquela respirada. Porque é forte, velho. É forte. Então falando para tentar a Teco Teco. Como que é o nome mesmo? É a Scar 20, na real. G3S, isso mesmo. Pô, vamos pegar a Teco, mas vamos pegar a veterana, né? Já pegar de primeira aqui assim, vai ser lindo. Boa, 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 boa. Então já pegamos aí a Teco Teco que vocês tanto estavam querendo. Umpi. Falaram que umpi tem otaku. Qual umpi é de otaku aqui, cara? Assim, você bate o olho e fala, caralho, esse maluco é otaku. Pô, essa Moonrise é. Não é? Não dá aquele ar de tipo, a noite no Japão, velho? É, velho. Essa é, mano. Cenário de anime isso daqui, velho. Vamos tentar pegar ela. Vamos tentar pegar ela. Tei. Ah. Aí, legal, 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 legal. Mal. Aí, 79. Mano, na moral mesmo. Olha a quantidade de skin que a gente pegou para o menino. E tem gente que vira e fala para mim. Pô, Saulão. Depositei no CSGO.net e não ganhei nada. Aí, eu fico pensando, mano, o que será que o cara tentou pegar? Porque, pô, nada é complicado, velho. Tá bom que era 120 dons, mas olha a quantidade que nós pegou, velho. O que que tá faltando, chat? Vamos, ajuda o Saulinho a pensar. P90. Tá faltando a P90 ainda, ó. A gente nem pensou na P90. Uma bem otacão mesmo aí, ó. Não, não é... É, é meio otaku. É, é otaku pra caralho, pô. Aqui é a cara do otaku. Ei. Tome. Tá lá. Olha a P90 entrando na tua... O quê? Na vida. Mano, uma pulse dessa rosa não passa despercebido no inventário otaku, velho? E a pulse não só tem a famas, como tem também a SG. Dá pra gente tentar... Vamos tentar a SG primeiro? Que é mais baratinha? Eu vou dar ali o Tei, mano. Tei. Não! Tei de novo. Ripamos na pulse. Ripamos na pulse. Ripamos na pulse. Mas tá bom demais. A gente ali já tava fazendo hora extra também, né? Nós já tava... Fazer força pra achar algum misquinho otaku. Vamos dar uma olhada agora no inventário que a gente montou pra ele lá no CS2. Nada mais justo, né? Depositamos pra ele no total 120 dólares usando o cupom sonho, tá, clã? Deu 40% de bônus. Aqui o profit foi um pouco diferente. A gente não focou em buscar faca nem luva. A gente focou em buscar um inventário temático. Tive essa ideia porque eu olhei aqui o perfil dele. Foi o otaku. Letra japonesa pra tudo quanto é lado. Otaku na foto. Japão. O nome de otaku. Falei, pô, vamos montar um inventário otaku pra ele, velho. E a gente fez esses 120 dólares virar lucro. Pegando skins de valores menores. Incluindo duas skins bem boas, né? Entre todas as skins que a gente ganhou, essas daqui foram as melhores. Ele vai poder pegar outra skin ou... Ele falou que não vai pegar outra skin. Ele vai pegar o que ele quiser aqui, na real. Se ele quiser pegar ela, ele pega. Se ele quiser pegar outra, ele pega. Mas vamos ver lá no CS2 como estão as skinzinhas que a gente pegou pra ele. Lembrando, csgo.net cupom sonho 40% de bônus. Começando pelos agentes, tá? Pegamos esse agente aqui pra ele. O caçador de elite. Soulman. Guerrilheiro. Ele usa uma... Um chinelinho good, tá? Careca do jeito que ele queria. Ele falou que queria um skin... Um agente careca. Careca. Da hora, inclusive. Agora a 12. Cano curto. Beijos. Uma das mais otakus que a gente pegou hoje pro inscrito aí. O agente aqui que não tem nada a ver com otaku, mas... Tá lá. Ele pediu um com a manga curta. Mech 10 completamente otaku. E essa Mech 10 aqui no CS2, se você tiver em um ambiente um pouco escuro e der tiro, a faísca do tiro brilha o olho da skin. É bem legal. A Glock do coelhinho. Factory New Stat Trek. É muito otaku. Muito otaku. E bem da hora, diga-se de passagem. Monte Fuji. Com os adesivos da galinha metendo-lhe o dedo do meio. Eu nunca tinha visto esse adesivo. Inclusive, uma que é um terrorista com duas facas dentro da jaqueta e uma galinha presa. Denúncias. Factory New essa skin. Muito show de bola, velho. 5'7 Kami. Tá lá. Galil Kami. Tá lá. Desert Eagle. Dragão com micho. Ela veio minimal air. Lindíssima, tá? Essa desert. Lindíssima. Beretas duplas. Dragões em dobro. Stat Trek. MP7 patrocínios. Ok. Nova Koi. É tipo uma carpa. Scout modo turbo. Que não é muito otaku, mas... Tá bom. Tá valendo. Tem aqui uns carrinhos, né? Tá valendo, né? É sim. Estão falando que é otaku. É. Tá bom. 5'7 Conto de Fadas. Também não é muito otaku. Mas passa despercebido no meio. Ela não é otaku, mas ela veio com um adesivo muito otaku. Ela já é otaku, Salão. Veio mais otaku ainda. Então tá bom. USP Neonor. P-250. Em inglês, o nome dessa P-250 é cacete. Aí, eles pegaram e falaram. Pô, não vai ficar legal a gente colocar cacete em português. Aí, meteram cacete. E tem aqui a letra em japonês. Então, é otaku. Essa Mag-7, muitíssimo otaku. Dá moe aqui, engolindo os peixes. Tech-9 Brother. Com adesivo do Bumblinha. Não vejo essa skin como sendo otaku, mas tá valendo. M249. Falaram também que é otaku. Acho que mais pela cor, né? Não sei. Não vejo também. Tá bom. Tá tudo lindo. Scar20. Patrocínios. UMP Nascer da Lua. Nova de fábrica. Olha só que linda essa UMP. Otaku. E essa P-90. Otaku também, velho. Otaku, pô. Tem um japonês aqui com 2x no zóio, pô. É, otaku. Inventário otaku, velho. E tem as M4 também que a gente ganhou pra ele. A Temukau. Que provavelmente deve vir testada em campo. Essa daqui veio com float muito alto. Torcer pra não vir com float muito alto, né? Essa daqui é 0.35. Aí, ó. Olha lá. Só pra vocês verem como que é a skin. Isso aqui é otaku na veia. Um otaku raiz vai ter uma M4 Temukau dessa. Como sonho, pelo menos. Como sonho, pelo menos. Ele vai ter essa M4 no seu sonho. E também a Player 2, ok? Pegamos também uma M4A1S Player 2. Porque no CS2, tá podendo fazer aí o uso das duas M4 ao mesmo tempo. Então, ele vai poder usar a M4 Temukau e a Player 2 ao mesmo tempo. E ele já tinha no inventário dele essa Alpe lindíssima. E aí não tem nada a ver com otaku, mas é belíssima. E também essa AK-47 Imperatriz lindíssima também. O inventário dele tá completo. Então, guys. Esse foi o conteudinho. CSGO.net cupom sonho. Montamos o inventário completo otaku pro inscrito. Só não teve faca e luva. Porque focamos, priorizamos em pegar o maior número de skins otaku pra ele. Com certeza ele ficou muito feliz. Inclusive, deixa eu ver se ele falou alguma coisa no chat. Ah, ele mandou mensagem pra caralho. Ele mandou, inclusive, tô chorando aqui. Ele falou, tô chorando aqui. Gostou muito. Ah, e na hora que eu perguntei se ele queria inventar o otaku, ele falou, eu vou amar. Eu amo otaku. Tá lá. Agode demais, Saulão. É isso. CSGO.net cupom sonho. Desafio realizado com sucesso.